e fala aí pessoal tudo bom com vocês como vocês puderam ver eu nem troquei a camiseta então é o mesmo dia eu troquei o HD do PlayStation 3 tá esse aqui tá o potato pet e aqui tá o VR pet qual é o 5.0 tá bom ainda a gente fica nesse 4 4 4 e eu coloquei aqui no está o peca de o file standard as narrações as mesmas narrações que estão no no potato pet eu vou testar elas no e football aqui no VR pet 5.0 se funcionar vocês sabem que o link tá aqui na descrição né que é do canal do r7 play games e as narrações dele funcionam tanto para ver repetir quanto para o potato pet desde que seja blues tá vendo ali ó blues tá bom Silvio Luiz Milton Leite é Luiz Roberto tal vamos colocar aqui Luiz Roberto e depois qualquer coisa eu coloco o Galvão Bueno enquanto isso mais uma vez eu vou pedir para vocês aí né quem puder deixar um like se inscrever no canal e assinar e assinar o sininho de notificações acionar no caso não assinar acionar o sininho de notificações para estar sempre recebendo conteúdo novo do nosso canal né estamos aqui com a nossa placa de captura meio baqueada então eu não estou fazendo live para não deixar ela ligada por muito tempo mas assim que ela estiver de volta ou alguém tiver uma placa de captura para doar ou quiser fazer um pics para ajudar a gente a comprar uma placa de captura nova vai ser bem vindo porque no final eu ainda não recebo nada do YouTube tá bom acabamos de atingir a nossa monetização e estamos um passinho de cada vez crescendo aqui temos parceiros mas todo mundo aqui ajuda como pode tá bom pessoal então enquanto a placa de captura tá funcionando e eu sei que eu só consigo aqui fazer os videozinhos leves curtos e eu não sei se eu vou conseguir fazer live eu fico um pouco de medo de fazer live e da dor de cabeça dá algum problema e tudo mais mas assim que tiver uma plaquinha nova a gente está de volta aí fazendo nossas lives beleza galera instalação concluída será que tirou a nossa skin viu colocou a mesma skin do potato pet eu eu não sei o que acontece com essas narração eu acho que a narração já vem com essa skin entendeu então esse é o da questão se aparecer um Konami vermelho aqui é porque ele já transformou em pé 2018 e não bom então ela vai pegar só que é aquilo né a gente perde a skin tá vendo tá aí ó versão 1.05.02 pacote de dados 5.0 light estamos aqui com o nosso VR pet 5.0 light tá bom e eles já estão até trabalhando aí porque eles falaram que tava tendo alguns erros e eu acho que tem Master Liga alguma coisa assim e a galera já tá corrigindo os erros para na versão fux vim filé pistola cavalo a moleque para você chegar com só fazendo o gol de bicicleta na verdade porque gol bonita é gol de bicicleta quem tiver gol de bicicleta põe no grupo do WhatsApp que eu trago aqui no canal também nos meus shorts tá bom pronto não vou falar que eu vou trazendo um vídeo completo que eu acho que não vai dar tempo um amistoso rápido vamos ver aqui tá aí impossível tranquilo ó e eu tava é eu tava no PSG vou ver a tela é porque os times brasileiros ainda não estão 100% atualizado vamos com o PSG e um time brasileiro e ver o Corinthians porque não né um salve aos amigos corinthianos tá lá início de partida o foco aqui não é é mostrar tanto jogo é mais para mostrar as narrações beleza galera vamos aí ver como é que ficou se funcionar de boa sabe que as narrações do potato patch se funcionam no VR patch e vice-versa né deixa só e olha narração funcionando mesma coisa eu nem vou instalar acho que mais de uma narração não vamos instalar né para fazer um teste e você que se liga na Globo vamos começar mudançar a movimentar o de março da Globo e nós temos cobertura na Globo e cerimonial de entrada em campo dos dois times Paris Saint-Germain contra o Corinthians o 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 bom o 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 do o o o o o a pessoa e isso passa na direita oi o messi dominando é esquerdo nossa linha da grandeira serve até como um tira a tema natural digamos assim como vocês podem ver a narração tá funcionando Beleza galera o o tá aí aqui rapidinho tranquilo e vou testar outra narração tá bom Milton Leite eu acho que é a que vem vamos colocar o Silvio Luiz ou vamos colocar o Galvão Bueno é mais certeza tá bom porque eu acho que assim a gente vê se a narração funcionou eu já tô emendando um vídeo no outro aqui porque se a placa morrer pelo menos já gravei dois vídeos tá pega de manejo está pega de file standard e vamos até o Galvão Bueno eu vou pausar o vídeo aqui enquanto instala para não deixar o vídeo muito longo e já já volto galera bem galera ó instalação concluída vamos voltar lá no jogo agora ó e ainda depois eu instalo ainda a skin para ver se vai continuar com a narração não é verdade meu Deus do céu estamos planejando fazendo aqui fazendo aqui uma bomba nesse VR pet Nossa tô com uma dor violenta aqui né no meu braço todo parecendo um uma cobra que a descascando toda e todo parecendo um um louco como aqui apertando o o chispo andar rápido então tá aí TR pet 5 lite tudo tranquilo Aparentemente tá tudo certo Vamos tirar aqui antes que comece a música Vamos lá viu partida amistoso rápido tudo certo não ok PSG Palmeiras vamos ser aqui vamos ser rápido vamos ser rápido aqui porque a gente só quer ver a narração então galera lembrando que todo o link para baixar todas as narrações vai estar na descrição do vídeo você vai clicar no link do vídeo vai se direcer redirecionado ao aí ó funcionou também você vai ser redirecionado ao canal do r7 play games e lá você é só escolher a narração que você quiser e baixar tá bom galera é tranquilo aqui ó então não vem repete aqui a 5.0 e começa o jogo e aqui a bola roubada e aí pega o senhorzinho que deixa o palco mezonte né o estilo dele que deixa todo mundo bater em todo mundo ele não corre muito ele caminha em campo mas desse que ocorreu muita rivalidade catipado pegado como é que ele se comporta rapaz cara de bravo o cara ele tá com a cara de bravo e pronto tinha que fazer um gol com o Mbappé né trava na posição trava na posição briga com os caras lá diferenciado diferente não diferenciado que a bola ficou junto do corpo ele como ele mexeu o corpo agora quer ver para ela ficar certinha e tome pancada ele não tem dúvida ele não tem dúvida ele decide muito rápido tranquilo confiante confiante já sabe o que vai fazer certeiro e um gol bonito vamos tentar fazer só mais um gol galera é sai o gol no começo força para você se expor um pouquinho mais e aí o João cidade ganha limpou bateu para fora é o é quase hein o pé chuva achei dele cair na água no olho dele tá bom né já ele também sai fazendo um monte de goleada e aí a inversão pela esquerda trabalhou lá pela esquerda mesmo aí Marquinhos tá aí o lance para você Arnaldo alguma coisa não só que normal não houve nada a abertura é boa nossa que abertura é essa filhão aí é perigo tocou no cruzamento vamos pelo menos o primeiro tempo tá bom o problema dessa narração do Galvão Bueno é que ele não a marcação ele pediu a falta de Arnaldo nossa não houve falta não não houve dá segue o jogo pode ir Sérgio é que eles não falam o nome dos jogadores mas para quem não se importa e não quer a narração original eu não sei como esse Palmeiras deixou fazer um gol porque só ele tá atacando no final não para ser exato aí vem cruzamento a bola vem por baixo uuuh nós já tava aqui já no goleiro hein bem final de primeiro tempo galera fechado o resultado é de apenas 1 a 0 e tá aí é tudo certinho narração pegando as mesmas narrações que pegam no VR pet pega no potato pet e vice-versa então não tem essa briga de ficar esperando narração se você clicar no link do vídeo lá do r7 play games você vai achar um catálogo gigantesco de narração eu trouxe só um pouco mas se você quiser acrescentar mais alguma narração é só chegar lá e pau na máquina certo e depois tem aqui ó peca de manejo está o peca de file e standard a eu tirei a skin do pendrive senão também eu já até colocava a skin dele aqui já mas eu acho que eu tirei do pendrive tá vendo aqui é meu pendrive e aqui é meu HD que só tá o CR7 quem não quer ver o Mestre chutando venta voltamos ao CR7 não é verdade depois eu coloco o curtinho aqui de volta beleza galera um vídeo curto vídeo rápido pra mostrar um pouco de narração tanto o VR pet o vídeo anterior foi do potato pet são as mesmas narrações vou pedir para vocês aí quem puder deixar um like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações quem quiser ajudar na nossa vaquinha da plaquinha de captura o pique está na descrição do vídeo beleza galera um abraço a todos fique com Deus e é nós um abraço família tamo junto em tchau 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 Tchau!